E fala galera, beleza? Vou tornar e dessa vez trazendo mais vídeo pra vocês e hoje aqui ó voltando para o nosso Solar Hotel. É mano, aqui no controle né, aqui o controle funciona, estou eu aí saindo bonitão. Vamos lá, vamos descer aqui a nossa escadinha aqui do prédio. Cuidado só para não cair na escada né velho, tomar cuidado, não pode ficar correndo na escada né mano. O que você é meu parceiro? O que? Mude de carro, não, 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 não. Estou tranquilo. Bora lá então? Olha que delícia. Esse carro aqui está maravilhoso, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para fazer hoje mano. A maior parte das coisas aqui estão tudo feita. Ali a gente teve uma corrida que ficou nível prata. Para cá a gente tem mais alguma coisa. Aqui tem tudo ouro, aqui ó, coisa bacana. Não consigo dar TP para cá, consigo dar TP para cá. Mas e aí, como é que eu faço para dar TP né mano? Eu queria dar TP, não dá para dar TP em lugar nenhum né cara. É uma coisa de maluco. Aqui ó, aqui eu consigo dar TP, será? Ele não vai deixar... Ah, que legal. Eu só vou vir para cá. Nossa, que rápido né? Deu nem tempo velho. Aí eu já vou pegar ali, guys, e já marco para a gente fazer aquela corrida ali dos clãs. Se eu não me engano é a corrida de clã aqui ó. É isso aí, bora. Vamos lá. Beleza, pegar a quarta saída aqui. Tomar cuidado com os táxis né, coitado. Os caras estão trabalhando aí. Aí ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É onde? É ali na frente né. Acho que é do outro lado hein. Ou é aqui mesmo. Calma. Eu cheguei, mas passei né. Vamos lá. Desculpa viu. Bora. Vamos lá. Um carro autorizado. Cara, tá sempre chovendo aqui também mano. É o Need for Speed 2015 mano. Uma loucura isso aqui. Tô brincando, tô brincando test drive. Relaxa. Só piada. Joke, joke. Na verdade, não é né. Não só chove aqui. Falei mais pelo meme mesmo. Bora lá. Vai começar hein. Ó. Foi hein. Legal os faróis né. Tá chovendo. Vamos nessa. Cara, o meu clã tá todo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ah, os caras são ligeirão mano. Olha lá. Nossa, eu tô em último mano. Ei, ei, ei. Que isso véi. Não, peraí, peraí, peraí. O jogo ficou maluco. O jogo ficou bobo mano. Cara, aqui eu não vou chegar nem nos primeiros né. Nossa, tô em oitavo véi. Mano, eu vou falar real. Se não tá dando pra ver daqui, imagina de dentro véi. Olha que beleza dirigir assim. Nossa, o que que tá acontecendo aqui mano? Mano, eu pulei pra quê? Que que é isso? Meu Deus, eu jogo pro gol mano. Eu tô em quarto e eu não faço ideia como mano. Ah, mas estranho. Vocês bateram quem sou eu né. Pra querer questionar. É isso aí. Fiquem aí mesmo. Meu Deus do céu, véi. Achei que era carro de pedestre, véi. Mano, mais um que saiu da pista, véi. O que que tá acontecendo? Os caras tão malucos, mano. Beleza. Bom, tecnicamente faltam dois carros. Eles tão ali, ó. Eles tão ali, ó. Na próxima curva. O ruim, mano. É que não dá pra ver, né véi. Tá molhada a pista e, mano, faz muita diferença. A pista tá molhada. Por incrível que pareça, é um dos poucos jogos que eu vi que interfere mesmo, tá ligado? Mas interfere de uma forma muito gritante, até. Vamos lá. Onde eles tão? Eles tão lá no Szinho lá. Ó, tem um cara na minha bota já aqui. Cara, como é que tu chegou tão rápido e eu não chego nos caras? Me explica aí. Consegue? Beleza, vamos lá. Não, tá bom. Se eu terminar em terceiro, já tá bom. Ah, o Jumunhoz, velho. É aqui embaixo, né? Eu ia entrar lá em cima. Valeu, Jumunhoz. Me salvou. Cara, eu quero terminar em terceiro. Não me passa, não. Caralho. Que porrada. Ah, guys. Não vou terminar em terceiro, não. Talvez em quarto. Talvez, né? Ah, velho. Na última reta, mano. Tá bom. Quarto lugar. Era pra ter chegado pelo menos em terceiro, né? O carro dele é mais forte que o meu, mas bem mais forte. Não tem nem como. Cara, eu tô pensando seriamente em trocar de carro, porque, sendo muito sincero, não que eu não gosto de Mustang, mas, pô, tá me pegando muito essa parada de tração traseira, tá ligado? Eu sinto que eu perco muito na saída ali. Eu perco muito na saída de... Nem nada, velho. Eba, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, ah, nem isso, velho. Cara, eu não peguei nem pódio, velho. Pra vocês verem o nível que eu tô. Aí ficou mó sol, né? Aí ficou mó sol. Aqui a gente tem carros alemães. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de carro alemão aqui? Vamos dar uma olhada aqui, mano, pra ver se tem algum carro legal pra gente trocar. Não tá desconectado, não. Tá tudo certo. Conclua três corridas de clã no clã vencedor. Mas eu fiz, ué. Não? Vamos dar uma olhada lá, na concessionária. Até vocês abrirem isso aqui já demorou muito. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que a gente tem aqui de carros alemães. Tudo bom? Tudo bem? Posso trocar uma ideia contigo? O que você tem aqui de carro? Não, não. Aí você me quebrou, entendeu? Porque eu quero ver os carros... Ui, a quem tá aqui é o mano da Arião. Um milhão e seiscentos mil. Não tem dinheiro. Trezentos e cinco mil. Caramba, hein? Ó a BMW. Outra BMW. Oitocentos e sessenta e seis mil. Outra BMW. Oitocentos e oitenta mil. Audi. TTRS Coupé. Olha lá. Trêscentos e vinte e um mil. Mas o que muda de um pro outro, velho? Olha, quatro por quatro. Esse carro aqui é impressionante. Ele me chamou atenção, hein, guys? Eu, 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 eu seriamente gostei dele. Parece ser um carro legal. Abre a porta. Olha esse carro, cara. Deu bem que ele é quatro por quatro, né, mano? Não é perder dinheiro. É fazer investimento, né? Você ter dois carros ali, pá, né? Pera informações. Comprar. Não, brancão mesmo. Assim. Assim. Muito obrigado, viu? Compramos um novo carro. Um novo carro bacana. Ó, vamos tirar uma foto do nosso novo carro. Aí, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Olha ele, ó. Pá. Lindo, hein? Salvando foto, salvando foto. Salvou, beleza. Vamos lá. Agora eu vou marcar aqui a garagem de tuning, velho. Ó, eu quero, eu quero, eu quero sentir no carro. Ah, aperto, eu botei errado. Ah, mas bem mais gostoso de dirigir, velho, ó. Tem coisa pra cá. Tem coisa aqui, ó. Beleza. Beleza Vamos lá Mas é porque que às vezes ele pula a mão do boneco E ele continua Passando a marcha em carro automático Olha a diferença, mano, carro 4x4 é muito Bom de dirigir, mano Ficou uma atração nas 4, ó, eu não perco muito na curva, ó Coisa que com o Mustang eu tenho que ficar controlando no freio, tá ligado? Só que aquela parada, né, amigos Agora é o Silingüintes Comprei o carro, vou ter que segurar a grana, né, mano Vou mexer nele, mas depois disso Fala aí, beleza? Como é que está seu Roberto? Roberto, Alberto Vamos lá Não quero nada de ir, mano Todo dia, velho Obrigado, viu? Vamos ver aqui Freiozinho Bom, bom, brabo Não, aqui, ó Suspensão, velho Não dá pra pôr Câmbio Não dá pra pôr Ou seja, eu já posso pôr Deixar mil grau Deixar mil grau Uma gaiola Uma gaiola aí San Antonio Deixa eu ficar um mais leve, né, mano Tá ligado, né? A parte das coisas é tudo no nível 25 Qual que é o último nível? 45, né? Acho que tem 50 níveis mesmo, manos Não consigo mudar o pneu Calma, jogo O jogo tá tenso, mano É isso Juntamos uma grana aqui Lembrando que a gente tava com 800 mil, né, mano? Passamos 300 mil nisso aqui Mais uma grana no carro Não, a gente tava com 500 mil 800 mil Era o preço do outro carro Bom Vou refazer aquela corrida Agora com o nosso novo carro aqui Ô GPS, me ajuda aí, velho Vamos lá Mano, tá pelãozinho Tá pelãozinho, tá? Bora lá, hein Com o nosso Audi TT Ó Ah, guys Agora eu vim pra ganhar, cara Agora eu vim pra ganhar Tá ligado? Bora Qual que é o nível do meu carro? 525 Acho que ele é um pouquinho melhor Que o Mustang, velho Eu acho, né? Não faço ideia Mas ainda assim Existem carros melhores que o meu Liga-se de passagem aí Deixa eu ver se o carro Com 545 de potência Uns bagulho assim, mano Mas anyway Vamos lá Chuva de novo Porra Liga o farol, cara Qual é a dificuldade de ligar o farol, meu príncipe? Vambora Vambora Vamos nessa Vamos nessa Se não vai andar Abre que eu vou passar Ó a Mercedes Aqui na bota Eu não vi essa Mercedes Na loja Diga-se de passagem Se tivesse Eu talvez tivesse pegado A Mercedes Mercedolas aí Porque mercedolas É mercedolas Né, mano? Se vocês quiserem bater aí de novo Pô, vou ficar felizão, mano Mano, mas é muita diferença Do Mustang Do Mustang pro Audi Tá, assim Óbvio Dois carros muito bons Não tô aqui pra Falar mal Do nosso Mustang Até porque eu não vou vendê-lo, né? Baita carro Diga-se de passagem Foi ali onde tudo começou, né, velho? Então Não pretendo vender Falar que eu não vou vender É muito forte também, né? Às vezes pra inteirar uma grana Pode ser que sim Mas não obrigatoriamente Tá ligado? Mas, mano Você ter um carro 4x4 É um absurdo, tá? Olha isso Esse aqui é o nosso 4x4 Boladão O problema é que ele é boladão Mas o cara de trás Também é boladão, velho Sai fora, maluco Vai zerar a minha corrida, não Dessa vez eu quero ganhar, velho Agora que eu tô com o carro novo Deixa eu estrear o carro com vitória, né, mano? Lá vem ela Pra querer me passar e acabar com a minha felicidade Vambora Cara, eu vi no maior baladão dentro do carro ali, velho Show de bola Vamos nessa 5 segundos na frente, tá bom Aqui eu só não posso esquecer, né? Da última vez eu esqueci de frear E vocês viram o que aconteceu, né? Vambora, vambora Pra primeira vitória com o nosso Audi, velho Olha que coisa linda, mano Olha que coisa linda, manos Boa Primeiro lugar, velho Ah, moleque Pô, é isso, velho Agora sim, né, manos Carrinho novo No ritmo de chuva Gostei do Audi, hein, mano Brabo Brabo carro Recomendo pra quem for jogar 4x4 é o segredo em muitos jogos de corrida, inclusive, né, velho Fica a dica aí pra você que Curte jogos de corrida e nunca Se atentou a isso Fica aí a dica, irmão Virei nível 4 no clã Boa, meu garoto Boa, boa Quase nível 5, tá? O que eu ganhei? Lá vem a caixa 2 reais ou uma caixa misteriosa? Um chapéu Beleza Sai da corrida, bora Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui agora nessa região Ainda deve ter algumas coisas pra fazer Isso aqui não é corrida Não é corrida, não é corrida Cara, não tem muitas corridas aqui, né Tudo que foi de corrida aqui Eu já peguei ouro, inclusive Pelas docas, eu não posso, mano O máximo é 350 de HP, mano Eu teria que, mano Tirar todas as peças do carro Torcer pro carro ainda ficar muito baixo Tá ligado? Aqui nessa área também não tem muitas corridas Vamos ver pra cá Aqui eu peguei um prata, né, velho Vamos ver se eu consigo fazer um Um ouro ali, velho Virar aquilo ali pra ouro Vai ser bom pra caramba, inclusive, né Fica a dica aí pra nós Vamos lá Deixa eu marcar aqui Onde é? A gente pegou prata, né, velho Dá pra pegar ouro, eu acho Olha, olha, olha Viramos nível 5, hein O bagulho tá pitando Não, não é pra cá, não é pra cá Pra cá Achei Tá aqui no meio, velho Tem um destroço aqui no meio, peraí Ele tá aqui, velho Achei Como é que eu vou entrar ali, mano? Ele tá ali na direita Eu só preciso saber como é que eu vou entrar ali, velho Aqui, ó Cara, ele tava aqui Cacete, onde tá esse carro? Peraí, eu vou cortar, guys Guys, encontrei o carro Beleza Beleza São 14 destroços A gente já pegou dois Bora lá Fica de olho aí, mano Vai que 14 destroços A gente pega esse carro aí Nem sei que carro que é, mano Mas deve ser carro maneiro, hein Bora Vamos nessa Iniciar a corrida Lembrando que na última vez a gente ficou em segundo, velho Tomara que a gente melhore aí a nossa posição Teve mais uma corrida aqui desse tipo de evento Que eu também não fui muito bem na primeira E eu vou tentar refazer Vai que dá certo E a gente consegue ficar com uma pontuação legal até Aí, beleza? Vamos lá Test drive, solar crown Mais uma corrida Mais uma corrida Na chuva, é claro Por que, não? Olha lá, ó Todo mundo de cinto de segurança É importante Até você, Voltinho Até eu, meu parceiro Tô do cinto de segurança Tô atrás já do Do áudio TT aqui do companheiro Tá, mas quando quiser andar Eu agradeço, inclusive, tá? Aqui, ó Ruas apertadas Vambora Remilerói É o primeiro deles Ai, não Ai me quebrou, hein Mas dá pra buscar Dá pra dar Dá pra dar Tá tudo safe aqui, guys Nada impossível Tudo possível Vambora Cara, eu só sei de uma coisa Eu quero passar, tá ligado? Vou aproveitar que vocês derrubam a árvore aqui Beleza Show de bola Passamos Tamo bem Vamos nessa Lembrando que aqui na frente, ó 54 milésimos, mano É minha distância pro cara, velho Bagulho é louco, mano Segurou, segurou Vambora Camino bem Dois segundos Aumentou Beleza Beleza Vamos nessa Lá na frente a gente faz a curva pra esquerda Tá ligado? Bora Segurou 77% da corrida feita Isso é bom Significa que a gente tá indo muito bem Vamos nessa Vamos virar direito aqui Deixa o cara passar Ai, meu Deus Boa Termina ali na frente Bora Primeira pessoa agora Ó Meu amigo Achei que o cara tava numa faixa e ele tava na outra É, mano Tá começando a ficar interessante aqui, hein Carrinho apelão, velho Ó, o Mustang ficou em terceiro Igual eu tinha ficado anteriormente, né, mano Agora eu fiquei em segundo Beleza Dois e quarenta e oito Clã vencedor é o Sharp Pode subir aí, mano Sobe mais, velho Tá de brincadeira, meu Tá de brincadeira Beleza Fechou de bola Aê, já voltamos a Vou falar Vou falar duzentos mil Mas não voltou não, mano Não voltou Bom, a gente tem mais um evento aqui Não tem mais nenhum evento, né Tá, e aí Decalc, beleza O que eu tenho pra fazer agora? Quero fazer mais uma corrida antes de terminar o vídeo Mas aparentemente Aparentemente o jogo não quer deixar Mano, tem uma corrida aqui Que ela tava meio bugada da última vez, né Tem uma aqui que tá prata Tem uma aqui que eu não fiz Na verdade eu fiz, mas não ganhei Tem essa aqui, mano Que basicamente Não é essa aqui, não Mas dá pra dar ali Dá pra dar ali aqui Que eu venho pra cá Vamos ver se ela desbugou Da última vez Acho que vocês lembram Que ficou meio bugado Eu não consegui abrir a corrida Será que agora vai? Se não for Aí é meio memes, né, mano Porque Como é que eu vou fazer, né A maior parte das corridas Estão tudo feitas já, velho Falta uma ou outra ali Que eu preciso mais Vamos ver a seta desse carro Ó Aí, olha Caraca, é bonito, hein Vamos lá Entrar aqui, ó Virar à direita Virar à direita Aqui Coisa linda Virar à direita A gente já virou à esquerda Aqui, ó Coisa bacana Mano, tá bugada Essa corrida, velho Por que que não dá Pra fazer ela, né, velho? Guys, eu vou cortar Eu vou cortar pra próxima Evento ali E já volto, mano Beleza, guys Chegamos aqui Vamos lá Fazer a nossa corrida Saideira de hoje Tentar transformar Esse prata em ouro Se a gente conseguir Transformar esse prata Em ouro Vai ser maravilhoso, né Diga-se de passagem Vamos lá Vai começar Tomara que seja de manhã Essa coisa Pelo que eu lembro Era de manhã E era ensolarada Aí vai estar de noite chovendo Não, tá vendo? Olha lá Que crava, velho Jornada ao oeste Bora Vamos nessa Olha que sujo, velho O maluquinho aqui é sujo, hein, velho Vamos lá, mano Terminei em prata Na última vez Agora eu não vou pegar prata De novo, não, mano Vamos nessa Cara, não é que eu não vou terminar, né Não pretendo terminar com prata, né Mas pode acontecer, inclusive Não gostaria que, né O carro dele é forte pra caramba também, né São quantas voltas? Duas? Tá bom Ele bateu, ele destruiu ali o cenário É bom pra nós Porque, né Mas aí aqui ficou ruim pra gente, mano Vou pegar prata de novo nessa merda, velho Dá de saca, velho É, aqui acabou, né, velho Prata de novo Putz crela Putz, ele podia bater, né, mano Nossa, nove segundos aqui acabou, velho Guys, eu vou tentar de novo Mas eu vou cortar pra segunda volta, beleza? Beleza, guys Voltamos aqui Tamo em primeirão Por enquanto, né Mas tem um mustangão na bota aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Primeiro neles Boa, velho Conseguimos, guys Conseguimos Garantimos o primeiro lugar Legal, legal É muito bom esse carro aqui, hein, mano Gostei do Audi TT, velho Baita carro Show de bola Ganhamos Vamos ver quanto de XP a gente ganhou Acho que não muita coisa, né Dá pra pegar? Boa Nível 15 Já dá pra pegar umas pecinhas aí melhores O que a gente ganha? Nada? Opa Mais 11 corridas, hein O negócio tá começando a ficar intenso aqui, rapaziada É, meu colega É isso, rapaziada Mais 11 corridas aí A gente vai receber provavelmente a comunicação Olha lá Bora ver o comunicado Incoming Great news for participants The Solar Crown is delighted to have received a new delivery of cars Cross-country cars They will help you explore off the beaten track And take you to all the scenic parts of the island You have a new playground So get exploring To help you acquire a car from this category The Solar Crown is sending you a bonus This should help you purchase one I'm marking the location of the dirt and off-road dealership on your map Where you can find this new arrival Ah, que legal Beleza Cara, ainda tem muita parte do mapa pra abrir, mano Mas assim Não é pouca não É muita parte do mapa pra abrir, velho É muita parte Caraca, cara É uma loucura isso aqui, tá Bom, vou voltar pra cá E a gente finaliza hoje o nosso vídeo Vídeo, fechou? Próximo vídeo aí, ó Você receba 150 mil com o carro da categoria Dê o driver nesse distrito Beleza E é isso, guys Tamo juntos Muito obrigado É nóis Fiquem bem Um forte abraço Eu fui Até mais Tchau 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 Tchau